Essa é a loja completa pra você decorar sua sala de estar, sua sala de jantar. Nós estamos na liderança Home Design. Tem cada móvel bonito mesmo, de qualidade. O bacana é que eles fabricam e levam direto pra sua casa, sem intermediário. O custo é mais baixo e a qualidade vai lá em cima. Quantos anos já de tradição, Marcos? 38 já, Giovanna. 38, ou seja, dá pra confiar. E tem cada estofado maravilhoso, que não é exagero da minha parte. Você tá vendo aí no vídeo. Agora vamos mostrar um, uma oferta muito boa. É esse daqui, conta pra gente, Marcos. Isso, Giovanna. Esse aqui tem dois retráteis, né? É um dos nossos campeões de venda. Olha que bacana. Ele reclina aqui. Ah, dele vira uma cama. Vira uma cama, você pode abrir os dois. Os dois assentos fazem isso e viram uma cama de casal. Olha que conforto. Quanto você quer nele? Esse aqui é de 4.200, pra cliente Shop Tour tem 25% de desconto. Fica R$ 350. E dá pra parcelar esse valor. Podemos parcelar também. Viu só que bacana, você tem um sofado bonito, confortável, que vira uma cama. É uma cor maravilhosa, que combina com tudo. Tem outras cores? Tem outras cores também. É pronta entrega. Perfeito. Venha correndo aproveitar. Aqui é Getúlio Vargas, esquina com a Brigadeiro Franco. O telefone da loja. O telefone é 3232-6322. Liderança Home Design. Venha conhecer, porque vale a pena.